Esta obra revela em forma de mandamentos os princípios fundamentais para o alcance do seu sucesso profissional, motivando você a descobrir um novo caminho. As portas se abrem para aqueles que buscam o conhecimento e a sabedoria. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 2,6, Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Título, Os 10 Mandamentos da Profissão Autor, Paulo Roberto Espíndola Travassos Editora, Biblioteca 24 Horas 96 Páginas, 2010 . . . . . Obrigado.